Continuando em Carlos Conde, do fado João Maria dos Anjos em Sol, a soleira da porta. Vá lá mais uma voltinha. Passei, hoje mesmo a beira, daquela antiga soleira, de atravessar os quarteiros. Quer entrada de uma tasca, onde o fado mesmo rasca, criou nomes e deu bem. Quer entrada de uma tasca, onde o fado mesmo rasca, criou nomes e deu bem. Taberna, relógio, manalho, mas lá dentro, no quintal, cheiro a iscas, pão e vento. Dois varais de traquitana, o poço, o mosgo, a roldana, e em volta, mesas de pino. Dois varais de traquitana, o poço, o mosgo, a roldana, e em volta, mesas de pino. Da baixa à rua do carro, as tipóias do cenário, amavam-se em peitas pino. E as tantas de malvogadas, Indofado, em desgarradas, se ouvia em Campo do Rique. E as tantas de malvogadas, Indofado, em desgarradas, se ouvia em Campo do Rique. Um fai antigo e de nome Foi lá comigo e mostrou-me Como sombra do passar Uma soleira velhinha Um quintal de erva velhinha E um tapume Uma soleira velhinha Um quintal de erva velhinha E um tapume Não sou do tempo da pasca Onde o fado, mesmo rasca Criou nomes e deu-lhe Mas quase chorei Daquela antiga soleira Através dos guardeiros Mas quase chorei À beira Daquela antiga soleira Através dos guardeiros Aplausos 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 Aplausos